A Polícia Civil de Caratinga, com apoio da Polícia Civil de Ipatinga, deflagrou a operação Fogo Amigo. É a primeira fase, as investigações ainda continuam, porque temos que apurar a motivação do crime ainda. Outros participantes, verificamos que o Paulo, a vítima no caso, no dia 7 de setembro, ele foi encontrado carbonizado dentro do próprio carro, na área da Cenibra, próxima à entrada de Cordeiro de Minas. As investigações se iniciaram e foi possível apurar que no dia do fato, o Paulo, a vítima, mora a vítima, ele promoveu um churrasco em sua residência, no final da tarde, e que ele convidou algumas pessoas, entre elas, Cíntia, e o Silvânio, que inclusive o Silvânio já é amigo do Paulo há mais de 20 anos. No meio do churrasco, no início do churrasco, na verdade, por volta de 18h50, o Paulo recebeu uma mensagem via celular, via WhatsApp, e saiu. Falou para os seus convidados, estou saindo, daqui a pouco eu volto. Passou o tempo e o Paulo não voltava. Segundo o Silvânio e a Cíntia, tentaram entrar em contato com o Paulo e conseguiram, por volta de 19h44min, um contato com ele, em que ele falou, já estou no centro de Patinga e daqui a pouco estou retornando. E, na verdade, não retornou. Foi levado para o local do crime e, como foi noticiado pela imprensa na época, ele foi encontrado carbonizado. A polícia civil conseguiu apurar que quem fez esse contato telefônico com a vítima foi o Henrique, morador de Vargem Alegre. Esse contato era de fim amoroso, sexual, que eles teriam. O Henrique combinou um local com o Paulo, conseguiu atraí-lo até o local, foi rendido e foi levado para a área da Cenibra. Posteriormente, descobrimos que o Silvânio teve contato com o Henrique antes, durante e após o crime. Foi possível apurar também que, logo após o crime, porque a gente tem uma faixa de horário do crime, que é 18h50, o horário que a vítima sai de casa, e o horário que os funcionários da Cenibra detectaram as chamas, que foi de 20h17min, então, nesse intervalo, por volta de 20h, um pouquinho, o Silvânio encontrou o Henrique. Provavelmente, o Paulo já tinha sido assassinado, o Silvânio encontra o Henrique, e o Silvânio passa a ter a posse do celular da vítima e do cartão bancário. Inclusive, um dos suspeitos fez compras com o cartão da vítima, não é isso? Isso. Quatro dias depois do crime, a Polícia Civil teve conhecimento que a conta bancária da vítima estava sendo movimentada. E aí, foi possível aferir que, no dia 11 de setembro, na cidade de Governo do Valadares, ocorreram algumas compras usando o cartão de débito da vítima. Postos de gasolina, padaria, loja de material esportivo. Conseguimos obter duas imagens, que mostram claramente o Silvânio e o seu veículo, que é um afetor de cor preta, usando o cartão da vítima. E os dois serão indiciados, provavelmente, por homicídio qualificado? Por homicídio qualificado. E uma prova de suma importância que a Polícia Civil obteve foi que o celular da vítima estava logado na conta Google. Então, no dia do crime, a gente conseguiu perceber toda a trajetória que ela fez das 18 horas e 50 minutos que ela saiu de casa, foi para o local próximo ao local do crime. O local do crime não tem sinal de internet, então não foi até o local exato, mas bem próximo. E, por incrível que pareça, o celular da vítima retorna após o assassinato para a residência dela, onde que o Silvano estava. Isso que comprova que o Silvano realmente encontrou o Henrique nesse tempo, nesse lápis do temporal, e retornou para a sua residência. Isso demonstrando total desprezo com a vida humana. Um amigo de longa data volta para a casa dele, espera a polícia chegar e finge que nada está acontecendo.